Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não faltou, não faltou não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, todas as vezes que viemos ao culto Nós devemos vir com aquela presença de Deus na nossa vida Com aquele temor do Senhor E preparados para ter um encontro com Deus O encontro se dá na palavra A palavra é Deus A palavra não é só para a mente Também é para a mente Ela faz bem para todo o corpo Mas a palavra é para o espírito Para a verdadeira pessoa Onde as decisões são tomadas E provavelmente nós estamos em problemas Por causa de decisões erradas que fizemos Das quais ainda não nos arrependemos Elas estão escondidas como uma porta oculta Que o inimigo usa para entrar e nos atacar A Bíblia diz que aquele que atravessa um muro Nós somos guardados por um muro de fogo do Senhor Deus Mas através de atos errados Nós atravessamos uma cobra ou morderá Cobra e você sabe o que significa É um espírito maligno Nós temos que ficar firmes dentro da proteção de Deus Escorregamos Então vamos confessar a Deus Vamos pedir misericórdia Porque está escrito na primeira carta de João 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Olha como é simples Confessar com o coração mesmo Querendo o perdão e a libertação daquilo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Todos E para nos purificar de toda iniquidade Toda injustiça De todo nódoa do inimigo Que permanecendo em nós Vai ser como uma cola atrativa Para ele vir e tocar na gente E como uma porta oculta Como já disse Para entrar e fazer a obra de destruição dele Mas se Jesus disse Vinde a mim Todos que estais cansados e sobrecarregados Você que está aqui Você que está em casa Em qualquer lugar Pode vir agora Ele Que Ele está em todo lugar do mundo Deus está em toda parte Todos nós Andamos nele Existimos nele E nos movemos nele Então você pode aí Reconhecer E pedir Deus Eu quero me acertar Se até ontem eu fui errado Eu errei até ontem Hoje é o primeiro dia Do resto da minha vida Eu quero me acertar E quero caminhar contigo E Deus Ale lhe ajudar Em nome de Jesus Deixa eu fazer um estudo Com você Que de provérbios Capítulo 28 Tem aqui uma palavra Muito importante É o versículo 7 Que diz assim O que guarda a lei É filho sábio O que lei é essa Missionário A palavra de Deus Mas como é que eu tenho Que guardar Aquilo que você Vai entendendo A palavra Todas as vezes Que Deus lhe abriu Entendimento E o bom é Quando você for Pegar a Bíblia Para ler Peça a Deus Leia a tua palavra Através dos meus olhos Porque aí Deus Vai fazer você Bater em cada ponto Que você está precisando Eu tenho os pontos Que eu preciso Você tem os pontos Que você precisa Todo mundo Tem pontos diferentes Na palavra E Deus Lendo a Bíblia Através dos seus olhos Para você Quer dizer Dirigindo você Você vai entender E vai ser um filho sábio Porque do contrário Não o será Sábio é Aquela pessoa Que guarda a lei O que guarda a lei É filho sábio Mas O companheiro Dos comilhões Envergonha Seu pai E por que Que vergonha Seu pai O companheiro Dos comilhões Porque ele vai Ficar numa situação Triste Em que o pai Vai dizer O pessoal Vai dizer Não soube Criar o filho Temos que prestar Atenção Nessas dicas De Deus Que são muito Importantes O senhor Não fala nada Por acaso Claro que o inimigo Quer você Nas orgias Quer você Na comilança Quer você Fazendo coisa Errada E Deus não quer não Olha o versículo Seguinte Que fala Aqui pra nós Assim O que aumenta A sua fazenda Com usura Usura É juro extorsivo E onzena O que que é onzena Missionário É juro de 11% O Salomão Já sabia disso Novena é de 9 Dezena é de 10 Onzena Já Já ultrapassou Muito longe O limite O que aumenta A sua fazenda Com usura E ozena Pegando o suor Do próximo Ter um juro Normal Está certo Porque É dele Aquele juro Poderia Aquele dinheiro Poderia se aplicar E dar um lucro Mas o outro Precisou Ele cercou De garantias E emprestou Mas não desse jeito O que aumenta A sua fazenda Com usura E onzena A junta Para o que se compadece Do pobre Ele está Simplesmente Produzindo algo Mas Deus Que é justo Não vai permitir Que fique na mão dele E isso Na eternidade Vai ser mostrado Pode dizer O que quiser A pessoa Toma atitude Que for Eu quero saber De Deus É meu irmãozinho Nós viemos dele Esse ser Super poderoso Nele nos criou Nos formou Nele nós existimos Nele nós movemos E a ele Daremos conta Um dia Vamos chegar No juízo Onde ele não vai Ter que perguntar Você não vai ter Um advogado Para poder mentir Não Ele quando olhar Para você Os olhos dele São como chamas De fogo Você vai vomitar Tudo Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz E aí E eu mereço isso Você mesmo vai contar A coisa ali É o dia da verdade E conta a verdade Não há ninguém Que possa Não há nada Nenhum fator Continua dizendo aqui O que desvia Os seus ouvidos De ouvir a lei Tem gente que desvia Quer saber de uma coisa Eu não vou nem Prestar atenção nisso Eu estou gostando Da vida que eu levo Ah não interessa Se o outro está sofrendo Problema dele Não sei Mas se fosse você Você gostaria Que alguém se apiedasse De você E você pode Não se apieda Só quer para si Para você Para você E para mais ninguém O que desvia Os seus ouvidos De ouvir a lei Preste atenção No mandamento de Deus Aquelas repreensões Que Deus dá As exortações Que ele faz Em sua palavra Para que nós Emendemos A nossa caminhada E passemos Verdadeiramente A servir A verdade O que que acontece Até a sua oração Será Abominável A coisa mais santo De uma pessoa É quando ela ora Quando você vai orar Você tem assim Você fica mais fechado Para as coisas Você é incapaz De orar a Deus Olhando uma coisa errada Ou desejando Uma coisa imunda Quando você vai orar a Deus Você está na sua pureza Mas até a sua oração Se você desvia O seu coração De ouvir a lei Se torna abominável Uma coisa horrível Assim Repugnante Para Deus É uma coisa Que você está falando Mas só para enganar E como é que vai enganar A verdade A verdade Não se engana Pessoal É como uma criancinha Fez a coisa Mãe Eu não fiz Eu não fiz Você sabe que fez Não faço Não fiz Mãe Eu prometo Eu digo a senhora Que eu não fiz Dou minha palavra Mas não tem jeito E o pai É infinitamente superior A qualquer criança Ele é perfeito Ele é o Deus Que criou tudo E a ele Seja a glória E todas as nossas ações Fernandes Lima Cadê você? Vem cá homem Vamos louvar a Deus aqui Fernandes ontem Acabou comigo Ele e o Carlinho O meu parceiro Me levaram até quase meia noite Aqui conferindo a música Do novo CD dele Eu ainda fui para o computador Já tem dez escritas Já ali Corrigidas Deus deu vitória para nós Está dando para vocês Mas vocês foram dormir Eu ainda fiquei trabalhando Estou meio japonês aqui hoje Fernando O que vamos cantar hoje? Nós vamos cantar Vamos relembrar Essa canção do CD Hoje Deus é tremendo Ele é demais Faz muito mais E muito mais Além do que pensamos Ou pedimos Quando você pensar em Deus Ele quer me abençoar A Bíblia diz Que Ele fará muito mais Além do que pensamos Ou pedimos O dia que você pedir demais Você achou que estou pedindo demais Deus quer fazer muito mais Além Você não tem capacidade de pensar Só no que Ele vai fazer Sempre Ele tem muito mais Para fazer por você Então se a promessa é grande Não deixa escorregar não Segura Porque o Senhor faz muito mais Além do que você possa pedir Ou pensar Olha o que eu posso pensar Eu posso pensar tudo de bom Para mim Deus quer fazer muito mais além Nenhum homem pode pensar Na medida exata Que Deus quer fazer Porque a hora que ele chegar Naquela medida Que ele acha Que Deus quer fazer O Senhor fará muito mais Além do que Ele pode pensar Ou pedir Vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus Vamos lá Bom de Deus Ele é Deus meu irmão Para fazer além Deus é demais Tome posta a sua vitória E cante Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas E faz muito mais Se quer ser feliz Deixe agora este mundo de horror Venha pra cá Venha conhecer O meu Salvador Você está aí cansado Desanimado Deixe tudo e vem Ele cuida de tudo Cuida de mim E de você também Levante a cabeça Não desanime Confie no Senhor Não importam as lutas Você e Jesus Já é o vencedor Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Joga lá na palma da mão pra Jesus Ele faz além Do que pedimos Pensamos E sonhamos Olha que Deus lindo Ele é Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva Ele cura Ele faz maravilhas E faz muito mais Se quer ser feliz Deixe agora este mundo de horror Venha pra cá Venha conhecer O meu Salvador Você que está aí cansado Desanimado Deixe tudo e vem Ele cuida de tudo Cuida de mim E de você também Levante a cabeça Não desanime Confio do Senhor Não me importam as lutas Você em Jesus Já é o vencedor Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo E expulsa Satanás Glória a Deus Obrigado Deixa eu Eu falar uma coisa Essa música Eu levei mais de dois anos Pra terminar pessoal Então você não esqueça Dos seus sonhos Deus me deu um dia Que eu estava aqui Outra igreja Deus operando maravilhas E eu comecei Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo E parava por aí Mas não vinha a inspiração Até que um dia Juntou eu O Fernando estava junto O Carlinhos Que é meu parceiro E começamos Começamos Eu fui fazendo letra O Carlinhos Foi colocando o violão E saiu essa beleza aí Glória a Deus Nunca esqueça dos seus sonhos Não descartei não Na hora dessa Vem a inspiração E aí tem um dos Fernandes Agora Tem um ai 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 Como é que é o ai 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 Fernandes Dá pra lembrar Só o corinho Vamos lá Olha que música Bonita que Deus deu Ih, mas o negócio Tá fraco O avanço É o avanço Como é que é? É o avanço ai não Não, o ai 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 Da fogueira Há uma fogueira É, só da época Ele me mandou antes Ai, 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 ai Nessa pegada aí Essa Deus me deu Até o jeitinho Eu passei o pedaço Só pra poder pôr No tom direitinho No compasso aí Irmão, vamos agora Voltar a palavra de Deus Mas antes eu quero Que você veja O momento das missões Mas tá muito gostoso Pessoal A gente tá lá Do outro lado do mundo Pelas mídias sociais Pela televisão Em muitas partes Levando as pessoas Ao conhecimento De Jesus Estamos em 190 países Um dia desse Eu mostrei pra uma pessoa Sabe onde fica esse país? Fica assim A África tá aqui Fica ao leste da África Aqui Não, não sei não Isso é Madagascar E ali nós estamos Com muita gente Sendo abençoada Outro foi Boquina Faso Lá no meio da África Lá Que fala francês E a mulher recebeu Uma benção grande Ela ia Passar as férias Em Paris Mas só teve o dinheiro Da passagem Ah, não tem jeito Tem hotel Tem tudo Mas ela pegou Uma palavra que eu disse Que tudo Deus ia fazer Ela criou Sei lá Deus me usou Não sei como foi a coisa E ela disse Vamos comprar a passagem Vamos assim Sem dinheiro Olha que negócio sério Vai pra um país Caro Sem dinheiro Chegou no aeroporto Cancelaram a passagem dela Aí disseram Nós vamos reembolsar Reembolsaram todo o dinheiro Pra ela Mas a companhia Resolviu te dar A passagem pra amanhã Você pode com seu marido De graça Tiveram o dinheiro Da despesa Mas é muita coisa Que Deus faz Eu vi aquilo ali Eu fiquei rindo Como é que Deus Quer até o seu prazer Meu amor Ah, não Tá com dinheiro Vai desfrutar Todo mundo precisa De um passeio Preciso de refazer As energias Deus é pai Deus sabe o que faz E veja agora As missões Por favor Deus tem feito Grandes coisas Através deste ministério Operando sinais E prodígios Vemos que estamos Debaixo da vontade dele Doutor Soares Me chamo Cristian E sou da Romênia Preciso contar Que tenho assistido Ao Fala Amigo E tem sido maravilhoso Para mim Estes dias Eu estava com dores De barriga E fiquei muito incomodado Mas após a sua oração As dores sumiram Jesus me curou Instantaneamente Quero glorificar O nome de Jesus E também agradecê-lo Doutor Soares Pelo programa Recebemos relatos Emocionados De toda a parte Jesus tem operado Maravilhas Acompanhe agora Acompanhe agora Este lindo testemunho Eu tinha Eu tinha toda a minha cara Cheia de manchas Todinha Me coçava e adia Então parece que o excesso De condimentos Fez com que me desse Essa reação Igual uma alergia Sofri mais ou menos Uns 4 ou 5 anos Mas o triste Não era me ver no espelho Se não sair Porque eu não podia Sair no sol Se eu saísse no sol Me adia Mas quando eu estava em casa Não adia Mas coçava Então quando eu conheci O Doutor Soares Pela televisão Eu somente olhava Porque eu não sabia Quem ele era Até que um dia Eu escutei E ele disse assim Parem Porque eu vou fazer Oração da cura Então eu parei E disse Vai fazer oração da cura Então eu vou parar Senhor No teu nome Jesus E pus as minhas mãos Na tela Eu disse para o Senhor Se isso vem do Senhor Que isso seja confirmado Que o pastor diga Que é uma mulher Que foi curada Na sua casa E do seu rosto Falei assim ao Senhor Então quando terminou a oração O pastor disse Ah e tem uma mulher Que foi curada Em sua casa Do seu rosto A partir daí Eu comecei a assistir Com mais frequência Ao pastor Soares Aí também Eu comecei a escutar Sobre o patrocínio Por isso comecei a orar Ao Senhor Porque se realmente Eu fosse patrocinar Era para fazer o bem Para outras pessoas Então eu sinto que sim Porque daí Eu sinto que Se eu fui curada Através da televisão Através do pastor Que dá a palavra Então quer dizer Que outros vão recebê-la Outros também serão curados Então eu vou patrocinar Falei isso ao Senhor E é por isso Que eu comecei a patrocinar Então foi aí Que nasceu esse desejo Esse amor De vir aqui É admirável Tudo o que o Altíssimo Tem feito entre os povos E também Na vida de cada patrocinador O missionário O missionário quando fala E passa Veio Deus tocar no coração E eu dizia Não vou deixar Para depois Depois que eu fui patrocinador Eu creio Que serve para ganhar alma Por reino de Deus Para pagar os programas Da TV Da banda Rede TV E outros canais Portanto até demais Porque eu fui para a igreja Através do show da fé Se tirar o programa De televisão Como é que fica Não pode deixar De patrocinador Nosso trabalho É para que o mundo Seja alcançado E através do seu patrocínio Isso está sendo possível Jesus tem que ser aplaudido Pessoal Você vê que coisa séria Lá no Peru Essa senhora Daquela bem cismada Com tudo A não ser quem ele é Vou ficar dando atenção Até que Deus me usa E Deus responde a coisa gravada Porque Deus sabia Tudo que ia acontecer Ele é onisciente E Deus tem presença Sabe de tudo Ela pôs a mão Então senhor Se realmente eu for Que eu fico curado E que ele fale em seguida E não é que Deus Põe a palavra na minha boca Tem uma época A dona Madalena Minha esposa Estava com um papelzinho Essas palavras diferentes Ela lia as cartas E anotava Que as vezes saia assim No meio da pregação E na oração Depois Lendo as cartas Que chegava Ela dizia Olha Tal dia foi isso aqui Que você falou Olha a carta Dizendo aqui Que você falou Para aquela pessoa Teve dia de chamar Até o nome da pessoa Aqui de escrever tudo Sem saber No meio da pregação Se você é Gilberto Que mora em tal lugar E tal Que faz isso Eu fui gozado Foi numa cidade Que no interior de São Paulo A mulher chegou lá Para o pastor Meia assustada Eu quero falar Se eu conheço O missionário Soares Conheço O missionário Soares Já morou na cidade E tal Aqui perto Não Tem certeza Tem Por que Conheci ele há muitos anos Um dia desse Num programa Ele só Falar O nome da minha rua E o nome da casa Eu vou contar para o senhor Eu sou professor universitário Eu tenho um caso Essa conjugal Ele falou tudo Eu fiquei assim Vai falar o nome da rua Minha casa aqui E acabar comigo Como é que Deus faz a coisa Pessoal Não sei nem Que eu falei aquilo Mas Deus usa a gente Presta atenção Naquilo Que vem Pela palavra de Deus E se Deus chamou você Para ser patrocinador Não fuja não Olha O que diz a palavra Que palavra bonita O que dizia De ouvir a lei Que Deus está falando Até essa oração Será abominável Se Deus não chama Não venha Eu não quero ninguém Por acaso Eu quero servos enviados E servos que honram a palavra E glória a Deus Que são compromissos pesados Mas ele é que dirige tudo E vai continuar nos dirigindo Vamos agora para Isaías 44 Estudando agora o versículo 6 Assim diz o senhor Rei de Israel E seu Redentor O senhor dos exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E fora de mim Não há Deus Tem alguma dúvida A respeito de Deus? Graças a Deus Que eu não tenho Mas se tivesse Ela morreria aqui agora Assim diz o senhor Rei de Israel E seu Redentor O senhor dos exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E fora de mim Não há Deus Nós existimos Nos movemos Somos em Deus Somos feitura dele E triste é quando o homem Não respeita o seu semelhante Que é igual em todos os sentidos A ele E essa pessoa Então faz Abusa Estorque E faz outras coisas Tristes Tira a vida de alguém Não pode Que direito você tem? Oprime Paga um salário Paga um salário irrisório Que não dá para a pessoa Se manter Falta na mesa O que é preciso Para os filhos Se alimentarem E crescerem As vezes crescem Com deficiência Com deficiência Porque tem um guloso ali Um comilhão Que está pegando tudo Para ele Já vimos esse do comilhão Aqui hoje A gente tem que buscar Deus Irmão Do contrário Nós erramos A Bíblia tem que ser Um livro de consulta Diária Não para ler muito não Três, quatro Versículos é o bastante Mas Deus Leia através dos meus olhos Junto comigo E Deus vai lhe mostrar Coisas que você nunca viu Coisas que vai fazer De você uma pessoa realizada E procure fazer isso Enquanto você está por aqui Porque do jeito que você estiver Na hora que partir Você estará por toda a eternidade Se estiver sem a luz de Deus Vai ficar na escuridão Para sempre Suplício eterno Se tiver a luz de Deus Vai viver nessa luz Nós nos mudamos Nos preparamos E nos encomendamos Para a vida eterna Neste livro Rejeitá-lhe a pior estupidez De vez em quando Se vê pessoas de sucesso No mundo material Que debocham da palavra de Deus Tudo É Ignorância completa Na idade média Os sábios Iam Porque Deus disse Através de Isaías Que o senhor estava sentado Na redondeza da terra E eles diziam Quá, quá, quá Terra é redonda Terra é chata Com coluna Hoje qualquer astronauta Qualquer foto Espaço exterior Rir deles Terra é redonda Achatada nos polos Tem redondeza sim Está sobre o nada Está sobre a palavra de Deus Coisa que Já riram da gente O Jó escreveu Foi o primeiro livro Mais antigo da Bíblia É o Jó Que o interior da terra Era como fogo revolvente Cada vez que cava Está mais fundo Está sem quanto firme Mas depois Sem quanto a magna Fogo revolvente Quem se doa Esse foi o Jó Foi o criador Meu irmão Ele não tem Nada errado Nesse livro Levou mil e seiscentos Anos para ser escrito E nunca provaram Nem vão provar Os apressados Às vezes apontam um erro Daqui um pouquinho Vê que não é bem assim Não A Bíblia estava certa Não há nada Um profeta Profetizou A nossa vida Do dia a dia Hoje Ele viu uma alta estrada E disse Os carros passam Furiosamente pelas ruas E se chocam na praça O seu parecer É como tochas É porque estava De noite Que Deus mostrou A visão peito O que seria Uma alta estrada hoje E o homem ficou doido Só conhecia carro de boi Vinha aquele carro Furiosamente passando E se chocando Esse livro É o livro verdadeiro Então continuando agora E quem Chamará como eu Quem é que pode dizer Eu sou Deus Satanás quis ser Coitado Era Lucifer Ficou Satanás o inimigo Está condenado Ao suplício eterno E quem Chamará como eu E anunciará isso E o porá em ordem Perante mim Desde que ordenei Um povo eterno Nós somos Esse povo eterno O povo que teme a Deus Isso é muito importante Este que anuncia As coisas futuras E as que eu devia Se tem algum Lá no inferno No caso Que nós sabemos Que é inferno hoje Que anunciasse As coisas que viriam Anuncia nada Não sabe Não tem sabedoria Mas a Bíblia anuncia O que vai acontecer Com a humanidade Está escrito aqui E não vai passar Um milímetro Para lá Nem ficar um milímetro Para cá A presciência De Deus É cem por cento Provada E se provará Como tal Versículo seguinte Agora Não vos assombreis Nem temais Porventura Desde então Não vou Lhe fiz Ouvir E não vou Lhe anunciei Está tudo Anunciado E revelado Porque Vós sois As minhas Testemunhas Há outro Deus além de mim Não Não há Não há outra rocha Que eu conheça Se ele não conhece Não existe Porque nós vivemos Nele Somos dele E para sempre Seremos dele Indireite a sua vida Prepare-se Para o futuro Uma hora dez Você é chamado E às vezes Não dá nem tempo De pensar Não dá Eu era rapaz Passando o Rio de Janeiro Eu fiquei triste Com o homem Esse homem Andando De terno Deve ter uns Setenta anos E Lá na Cinelândia Ele ia aqui E vê um carro Velhinho O homem subia Calçado Desgovernado Bateu Um porte de luz Virou Esse porte Alguém deixou Os bocais da lâmpada Em cima Como se fosse Um meio metro de ferro Não sei para que aquilo Mas cinco centímetros Não pegava o nome E pegou E eu falei assim Esse parece que tinha que morrer Porque o porte Podia ter que ir para lá E para cá Mas foi exatamente Na direção dele Coincidência? Sei lá se é Amigos Nós não sabemos A nossa hora Eu posso estar falando Aqui Acabou Gordon Lindsay Estava Pregando Em 1973 Um culto lindo Já preguei na igreja Dei lá No seminário Crash For the Nation Lá em Dallas Algumas vezes E estava todo mundo Adorando a Deus Adorando a Deus Quando eles abriram os olhos O Gordon Estava sentado Deitado no banco Irmão Gordon Irmão Gordon Ei tem médico aí Vieram três lá Correndo Sim Já foi Já está com o senhor Subiu no meio dos louvores A Deus Que coisa linda Foi Jesus Se desse para Invejar Invejar esse homem Se inveja Não fosse pecado Já pensou Que coisa linda Está todo mundo Adorando a Deus Você sobe no meio dos louvores Irmãozinho Deus é forte Deus é tudo Deus é seu pai Seu criador Vamos ficar de pé Que eu quero pedir Uma benção para você E hoje nós vamos ter aqui A santa ceia E você em casa Se prepara Curve a cabeça E fecha os olhos Pai Em nome de Jesus Eu venho a ti Orar agora Por todos que vieram Daqui a pouco Vamos ter a santa ceia E na santa ceia Vamos ter o vinho Que é o sangue de Cristo E o pão Que é o corpo Mas pai Importante Dia 26 No sábado Vou estar com vocês aqui 9, 14, 18 horas 27 domingo Vou estar São seis cultos 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas Eu vou estar 7, 9, 11, 14 E aí eu vou para Curitiba E faço 18 horas Em Curitiba Quando o pastor Já faz aqui Lá na igreja Do sítio cercado É um shopping Que nós temos Era um shopping Que hoje nasceu Uma igreja lá Na rua Isaac Ferreira da Cruz 3.800 Em nome de Cristo Dia 2 de novembro Será Salvador E dia 3 de novembro Será Recife Depois eu falo mais Sobre isso aqui Agora deixa eu preparar você Primeiro vamos A novela da vida real Por favor Que eu quero que venha O que Deus fez Por essa vida E em seguida Eu já oro com você Por favor Fui subindo A escada virou Para o lado direito Então eu não tinha Jogado de segurar E eu fui de uma vez Foi Deus que afastou Eu do lugar Porque era para mim Bater a cabeça no muro Em 2002 Que eu sofri o acidente Ele se queixava de dor Ele falava que estava doendo Que não tinha lugar Para pôr o braço Eu fui no hospital Ele falou assim Que tinha dado problema No nervo E era para mim Fazia fritação Para ele desinflamar Fiz três fritação E não resolveu nada Eu fazia massagem No braço dele Todo Bem dizer Todos os dias Porque ele nem dormia De noite Chegava a parte Que eu não conseguia Levantar nem o braço Por causa Dói muito Inclusive Para pegar um prato Eu tinha que segurar Se eu fosse pegar Um produto alto Eu tinha que segurar Com a mão Senão ele descia de uma vez Ele gosta de fazer Muita coisa dentro de casa O que ele pode fazer Ele faz E ele não estava conseguindo Mais segurar Para poder fazer O trabalho dele Aquele braço ali É só por Deus mesmo O nosso pastor Ele é uma pessoa Muito bacana Amor de pessoa Ele falou Que o missionário Vinha na igreja E eu falei Não, eu vou lá Buscar a minha benção Em nome do Senhor Jesus Eu estava crendo Que ele ia sair Que é uma benção A palavra tocou em mim Que eu ia ser curado O missionário Fez a oração Para aquelas pessoas Que tinham problema Dor Na perna No braço Todos os espíritos De enfermidade De sequelas De acidentes De sequelas De cirurgias De sequelas De tombos De sequelas Seja qual for Agora Até de arma De fogo Eu estou falando Agora Saiam todos Os males Toda dor Toda infecção Toda inflamação Eu estou mandando Agora Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Depois que ele começou A orar Aí graças a Deus Que aquilo ali Foi sumindo Foi melhorando E graças a Deus Aí fiquei bom Eu não podia Levantar o braço Sem medo algum E em nome de Jesus Levante os dois Assim ó Sem medo Sei que não podia fazer Levantei o braço Na hora Para ele ver Que a gente estava bom Oswaldo O que você sofria? O meu foi Uma queda Que eu caí Com a lata de concreto De uma escada De três metros De altura E eu caí Desse lado aqui Quanto tempo fazia isso? Faz mais uns 15 anos Mais de 15 anos Pessoal Oswaldo E agora? Graças a Deus Que bonito pessoal Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Eu estou bem A gente está bem Faz serviço O dia a dia Que a gente faz Dentro de casa Limar Lavar Arrumar A casa Ajudar Passar O aspirador de poço Essas coisas Que a gente faz Naquele dia Eu sinto mais dor Eu não sinto mais nada Graças a Deus Agora ele não impede mais Fazer massagem no braço Agora não precisa Graças a Deus Deus libertou Eu posso fazer tudo Dentro de casa Graças a Deus Eu não sinto nada mais Levantar o braço Não sinto mais nada Tem que crer Tem que crer Que a gente alcança Deus faz Faz o milagre Aquelas dores nunca mais Sempre a gente fala Que as pessoas Que tiveram algum problema Procura Deus Porque Deus é o caminho De tudo Ele faz milagre Que a pessoa nem acredita É meu irmão 15 anos Jesus A ele a glória É ele que faz E ele está aqui Para fazer isso hoje Em nome de Jesus Se você É patrocinador Eu pediria Se você não ajudou Esse mês Amanhã Quando o banco abrir Se fosse ao banco E depositasse Nós temos compromisso A cumprir esses dias E eu preciso desse apoio Se você já fez Glória a Deus E se não fez Se pudesse Eu agradeceria Depois você vai receber Aqui um boletim Nosso Que é da O boletim do mês de outubro E aqui você vai ver Várias coisas Que eu escrevo Para o patrocinador E tem um cartãozinho Aqui do Davi Davi é um personagem Da turma do Midim E você leva Para as crianças Mas aqui está Ou põe na sua carteira Aqui está a nossa conta No Bradesco Para você chegar Antigamente Ele levava um boleto Grande Seu caixa Quer depositar Isso Hoje não Leva o cartãozinho A conta Pode depositar Nessa conta Entrega para ele lá Ele deposita na hora Em nome de Jesus Todo mundo pode levar Até quem não é patrocinador Depois vai levar Missionário Eu quero ser patrocinador Hoje Pega Preencha Aqui os seus dados Nome e endereço E aqui atrás Você coloca os seus pedidos De oração Aqueles grandes Que você não consegue Orar para resolver Eu vou orar por você Estou sempre orando Pelos patrocinadores Missionário Deus me chamou Mas eu não vejo condição Você não tem que ver Você tem que crer Inscreva-se Se dentro de um mês Você realmente Não tiver a condição De depositar Mas pode lutar Que Deus vai dar Se não tiver E você esqueça Você não é chamado Ou você se equivocou Então faça agora Em nome de Jesus Enquanto eles vão fazendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Me explica A importância De viver Na palavra de Deus Nem só de pão Vira a alma E toda palavra Procede Da boca de Deus Segunda pergunta Missionário Se a pessoa tem Deus Pode ficar doente? Eu não sei O que é que tem Deus Sinceramente Eu não sei Eu tenho conhecimento De Deus Se eu não tenho Deus Tenho porque eu aceitei Jesus como meu salvador Mas não é um convencimento Assim normal Sem fé É impossível Agradecer a Deus Fica doente Todo mundo fica Às vezes Como se é uma comida Ruim Às vezes A pessoa Brinca com a situação Tira o sapato Vai lavar a casa Vai lavar o quintal Passou um rato Fez xixi Pega uma leptospirose Vai embora Tem que tomar cuidado Tá? Então Aí pode sim Agora com Jesus Você resolve tudo Vamos Deixa eu falar Da Dona Eliana O shopping aqui do lado A Dona Eliana Está promovendo Esse livro Que é um dos grandes livros Que você vai ler Na sua vida O poder de suas palavras Esse quênio Já foi para o céu Há mais de 50 anos Mas o Dom Gossete É um escritor Que é usado Pela família Misturou os ensinamentos Do quênio Na linguagem de hoje E vai ser uma benção A sua vida Tenho certeza Eu conheço Só o livro Escrito pelo Quênio Isso aqui é A participação Do Dom Gossete Está aqui do lado No Rio É do lado A igreja do Tem Tudo No BRT E de qualquer lugar Você atinge Ligando para o Rio E recebe no Correio Telefone do Rio 2141-5100 São Paulo 3181-8036 Loja virtual SPO.com.br Manda o zap Que eles mandam Esse telefone para você 297659-0631 Agora abra a sua Bíblia A primeira carta Aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Em diante Isso aqui Não precisa nem explicar Está bem claro Paulo falando Porque eu recebi Do Senhor O que também Você ensinei O que ele recebeu E que ensinou Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória De mim Semelhantemente Também Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Dizendo em memória De mim Porque todas as vezes Que comer Dizeste pão E beber Dizeste cálice Anunciais A morte do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer Este pão E beber O cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo E do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo Assim como A deste pão E beba A deste cálice Porque o que come Bebe Indignamente Comebe Para a sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disso Entre vós Muitos fracos Doentes E muitos Que dormem Indignamente É a pessoa Que é de Deus Mas que está em pecado E não quer se arrepender Do pecado Não pode comer Aquela pessoa Que não aceitou Jesus Não pode participar Porque o corpo Eu sou de Jesus Passa para o vizinho Tire o pão E tira o pão E tira o caso E tira o caso Do vinho E não coma Nem beba Até que todo mundo Vai ser abençoado Pode soltar agora Enquanto estão servindo O missionário cantor Vai cantar Cristo já nos preparou O manjaque nos comprou E agora nos convida A cear Com o celeste almanac Com o celeste almanac Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto Vem faminto A Jesus Vem cear Eis discípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez Partir Ao tornar A praia Então Vem no fogo O peixe pão O peixe pão E Jesus Que os convida A cear Eu pergunto Alguém vai participar Falta o pão? Alguém falta o vinho? Então vamos todos Então vamos todos ficar de pé Que nós vamos participar Porque no grande dia Nossos nossos ossos Segure-o agora Fecha os olhos Fecha os olhos Pai Nós te adoramos Sim Oh meu Deus Pelo Senhor Pelo Senhor Toda necessidade que temos Pai De saúde no corpo Pai A tua palavra Diz que pelas feridas De Jesus Fomos sarados Então que este pão Seja o elemento Da cura Agora Pai Nós abençoamos Todos Em o nome De Jesus E digo Podem comer Do corpo De Cristo Agora Depois que ele tomou Comeu pão Ele tomou cálice Ele disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Obrigado Jesus Pelo teu sangue Rederramado Que salpicou O santo dos santos E que me comprou Para Deus Comprou Cada um de nós Milhões estão agora Pela TV Participando Senhor Muito obrigado Nós recebemos Em nome De Jesus Toca Nesse vinho Ele é o sangue De Cristo Para nós Todos podem Dele beber Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh Agradeça Com suas palavras A Deus Você que é batizado No Espírito Santo Pode falar Nos mistérios Você que não é batizado Pode ser batizado Agora Você não der mais Nada Ao diabo Nada 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 Jesus Comprou A sua vida Com o sangue Dele Você é de Deus Agora Ninguém pode Arrancar Você das mãos Do Senhor Você pertence A Ele Para sempre Pelos séculos Dos séculos Você estará vivendo Na presença De Deus Oh Nós te adoramos Por isso Nós cantamos O Teu amor Louvamos O Teu nome Enaltecemos A Ti Oh Deus Pela Tua bondade Amor Fidelidade Por tê-lo Pelo sangue De Jesus Ter-nos comprado Para Ti E nós te adoramos Agora Adore-o Adore-o Porque Ele está Pertinho de você Agora Pai Vem agora Ter comunhão Conosco Oh meu Deus Vem agora Pai A partir de agora Ler a Bíblia Conosco Usando os nossos olhos Para ver Os tesouros Escondidos Da Escritura E Pai Vem a curar Agora Aleluia Aleluia Oh meu Deus Faça essa igreja Crescer em graça Te amar agora Pai querido